Levou no meu espaço, mandando no pedaço Um amor que não é brincadeira Levou, me deu um laço, dançou bem no combate Prazer levantou poeira Boeira, poeira, levantou poeira Levantou, levantou poeira Já sei, tava assistindo o vídeo e achou pouquinho, quer conferir mais? Então vai lá no gshow.com que você vê tudo inteiraço no maior astral The Voice Kids com vocês!